Forró Som de amor O som que toca o seu coração Saí de casa despreparado Triste com a vida e o coração magoado Chamei as tops da madrugada Convidei meus amigos pra gente pra balada No meio da festa uma morena peru Na primeira música que o DJ tocou Mas olha aí DJ como ela ficou louca Ao som da sua música Ela beijou a minha boca Só pra complicar a minha situação Acaba comigo e com meu coração Mas olha aí DJ como ela ficou louca Ao som da sua música Ela beijou a minha boca Só pra complicar a minha situação Acaba comigo e com meu coração Forró Som de amor O som que toca o seu coração Saí de casa despreparado Triste com a vida e o coração magoado Chamei as tops da madrugada Convidei meus amigos pra gente pra balada No meio da festa uma morena peru Na primeira música que o DJ tocou Mas olha aí DJ como ela ficou louca Ao som da sua música Ela beijou a minha boca Só pra complicar a minha situação Acaba comigo e com meu coração Mas olha aí DJ como ela ficou louca Mas olha aí DJ como ela ficou louca Ao som da sua música Ela beijou a minha boca Só pra complicar a minha situação Acaba comigo e com meu coração 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 20 21 21 22 22 Amém.